Neste vídeo trago um show de fusões, de cartas mágicas, armadilhas e equipamentos. Todos nós sabemos que a melhor forma de surpreender nossos adversários em Yu-Gi-Oh! Forbidden Memoros é usar a técnica conhecida como fusão. É claro! Bora pro vídeo! Tchau! 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 E isso é tudo pessoal, se você ainda não for inscrito no canal, se quiser dar aquela força monstruosa pra gente, não se esqueça, se inscreva! Certamente que eu já agradeço pela inscrição, até o próximo vídeo!